Oiê! Que bom ter você por aqui para estudar mais um pouquinho comigo, professora Rafaela Lima, aqui na plataforma do Mais Ciências. E dúvidas que sempre surgem quando o tema é transformação química são, por exemplo, o que é transformação química? Qual a diferença entre a transformação química e a transformação física? Quais são as evidências de que aconteceu de fato uma transformação química? Está no meu cotidiano? Onde é que está a transformação química na minha casa? Onde é que está a transformação química na natureza? Pois é, essas e outras perguntas a gente responde justamente aqui na nossa aula. Vamos lá! Vamos começar então falando sobre o que é uma transformação química. Tudo que existe e ocupa lugar no espaço é matéria e é formada por átomos. Temos diferentes tipos de átomos. Então, desde lá das estrelas, desde qualquer bichinho, da rocha, da terra, tudo é formado por átomos. E esses átomos, eles se organizam, eles se agrupam em moléculas. Uma molécula famosa, a molécula da água, por exemplo. Então a gente tem a molécula da água, a molécula de oxigênio, a molécula de gás carbônico. São organizações. Então eu imagino que você, que essas moléculas, elas começam a se relacionar, o que a gente chama de reagir. Uma molécula se reúne com a outra e que elas vão formar um produto final, diferente. Então eu tenho uma molécula, essa mão é uma molécula, que ela vai interagir com uma outra molécula. E quando elas interagem, vai ser formado algo diferente. Então eu digo que aconteceu uma transformação química. Então transformação é mudança. Então transformação química é quando eu tenho substâncias iniciais, moléculas ali organizadas, que ao se unirem, vão formar um produto diferente. Ah, tá. Então, deu assim uma ideia, né? E aí, pra você ficar mais claro pra você, eu vou te mostrar como normalmente são representadas as transformações químicas. São representadas as formas de equações químicas. Hum, equação lá da matemática? Tipo isso, né? Dá até, claro, dá pra fazer cálculos matemáticos das transformações químicas. E aí a gente passa a chamá-las, então, de reações químicas. Então se, por exemplo, olha esse exemplo aí que é um clássico. Eu pego o bicarbonato, joguei no vinagre. Eu tinha substâncias diferentes. Repare você que deu uma reação. Tá vendo aí que deu espuma. Eu tive um produto diferenciado. Rolou uma transformação química. Então numa equação química, eu vou ter de um lado da equação os reagentes e do outro lado da equação os produtos. Então reagentes são aqueles que vão reagir entre si e o produto vai ser o que vai ser formado. Esses reagentes, eles podem reagir de diferentes formas. Às vezes só de encostar um no outro, como aconteceu do bicarbonato com vinagre, eles já vão reagir. Às vezes vai acontecer uma reação quando aquecer. Ou quando passar a eletricidade, igual acontece lá no motor do carro. Só quando liga e tem aquela faísca ali de eletricidade. Às vezes vai ser quando, assim, rolar uma fricção entre uma substância e outra. Vão ter aí algumas possibilidades para provocar essa reação. E quais são as evidências que aconteceram uma transformação química, uma reação química? A evidência pode ser mudança de odor. Pode ser liberação realmente de um gás. Pode ser mudança de temperatura. Às vezes fica mais quente, às vezes fica mais frio. Pode ser uma explosão. Uma reação aí mais dramática. Então, é possível também. Pode ser uma solidificação. Tem substâncias que ao reagirem, elas formam um grande sólido. Pode ser formação de espuma. Pode ser liberação de luz quando junta, brilha. Possibilidade de que aconteceu uma transformação química. E aí, uma pergunta que você sempre faz é Ah, tá, mas o pessoal fala de transformação química, transformação física. Eu entendi a transformação química, entendi as evidências. Mas e quando eu falo de transformação física? Isso aí não é tudo a mesma coisa? Não. Não é. Na transformação física, eu vou ter geralmente uma mudança no estado físico. Eu posso mudar às vezes a aparência, a forma, mas a substância não mudou. Ela continua sendo a mesma coisa. Se eu pego um copo de água, coloco no congelador, Aquela água, ela então vai, devido ali à redução da agitação das moléculas de água, Elas vão ficando cada vez mais paradas, ficam sólidas. Do líquido, foi para o sólido. Rolou o processo de solidificação. Foi uma mudança física. Foi uma transformação física e não química. A química continuou a mesma. A substância continuou a mesma. Se eu pego esse gelo, cubo de gelo, e deixo ele derretendo lá em cima da pia, Eu vou ter, então, uma mudança de estado físico. Não houve, de fato, transformação química. Se eu aquecer muito, 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 as moléculas ficarem muito agitadas daquilo evaporar. Outra mudança de estado físico da água, a vaporização. Nesse caso aí, quando é muito rápido, a ebulição. Foi apenas uma transformação física. Então, às vezes, mudou a sua aparência. Se eu pego, por exemplo, carvão e esfarelo ele em pedacinhos, Continua sendo carvão. Eu mudei a aparência dele. Às vezes, mudei até a forma, mas continua sendo carvão. Sacou? Então, às vezes, são transformações químicas e às vezes, são transformações físicas. Na física, o produto não mudou. Eu tenho uma mudança de aparência ou de estado físico. E aí você falou, outra pergunta que vocês sempre jogam aí, que aparecem lá nos exercícios. Dê exemplos de transformações químicas na vida. Aí, em casa. No nosso corpo acontecem várias transformações químicas. E especialmente, um momento que a gente vê isso muito claro, é na digestão dos alimentos. Você vai lá, começa a comer um biscoito. Na sua boca, você vai ali mastigando, tem uma enzima. Tem enzimas aqui na sua boca. A enzima é chamada amilase salivar. Um conjunto de moleculazinhas que vão agir em cima do amido do biscoito e vão quebrando ele. Tá rolando uma transformação química. Vai descer, vai cair lá no teu estômago. No teu estômago tem ácido clorídrico. Clorídrico é um ácido, um líquido que teu corpo produziu. Produto também de transformações químicas. Que ele vai agir no alimento. Repare que, um tempo depois, você não vai sentir aquela vontade no banheiro, aquele número 2. O produto final é bem diferente, né? Rolou uma série de transformações químicas no nosso processo digestório. Tá respirando? Oxigênio tá entrando, outros gados estão entrando também, mas a gente absorve esse oxigênio e vai utilizar a nossa célula pra respiração celular. A respiração celular vai rolar ali uma série de transformações químicas. Fotossíntese. As plantas estão lá, dentro do seu cloroplasto, produzindo oxigênio, produzindo glicose. Transformação química. Muito útil pra nossa sobrevivência. Precisamos disso? Precisamos muito. Se não rolar fotossíntese, a vida na terra de nós, seres aeróbicos, que dependemos de oxigênio, fica comprometido. Então, você viu aí a transformação? Quando você tá lá na sua cozinha, faz uma comida, você faz transformações químicas. Você tá cozinhando, misturando produtos diferentes, chegando num produto final, que é diferente do inicial. Fiz um bolo, rolou uma transformação química. Você fez ali o seu arroz, temperou, fez o seu miojo. Transformação química também. Tá na nossa vida. Acendeu uma lâmpada? Rolou uma transformação química pra que isso aconteça. Tá mexendo no celular? Lá na bateria? Tá rolando reações químicas. Ligou o carro? Tá indo de ônibus pra algum lugar? No motor desse ônibus? Tá rolando transformações químicas. Tá vendo só? É possível um dia sem transformações químicas? Impossível. Impossível. Elas estão acontecendo o tempo todo. Ao redor da gente, nas indústrias, produzindo aí materiais, todo esse plástico que tem ao seu redor, todos os produtos sintéticos, foram frutos de transformações químicas realizadas industrialmente. Viu aí? Então, dei exemplo pra você. Tantos de transformações aqui na nossa casa e na natureza também que estão acontecendo. Um vulcão entrou em erupção. Estão rolando ali as transformações químicas também. Então, tá aqui, tá em todos os lugares. Entendeu? Tirou aí as suas principais dúvidas. A gente fecha por aqui. E até a próxima aula. Tchauzinho.